Minhas coisas lindas, como é que vocês estão? Bora mostrar os últimos recebidos e a última comprinha, né? Eu também comprei algumas coisinhas da Natura pela Cintia Multimargas. Beijo, Cintia, minha linda. Muito obrigada mais uma vez, tá? Por mais um ano de parceria, de confiança aqui no meu trabalho. Meu maluco, meu maluco, mas ele é certo, né? Fala aqui do amor, se você gosta da Natura, se você é revendedora, consumidora. Se inscreve no canal também, tá bom? Minha vida tem playlist aqui cheio de vídeos com produtinhos da Natura, recebidos, acabados, maquiagem, tudo da Natura. Então, se você gosta, se inscreve, fica por aqui, tá bom? Bora saber o que tem aqui. Temos várias sacolinhas, por quê? Eu e a Cintia resolvemos juntar, juntar produtos na Natura. Olha só o tanto de sacola, que delícia! Bom, vou começar pelas minhas comprinhas, tá? As coisinhas que eu comprei dela. Ela colocou um saquinho bem bonitinho assim, ó. Tem até um negocinho fofo. Obrigada pela sua compra, Cintia Multimarcas. Vou abrir aqui. É uma comprinha bem simples, tá, gente? Nada demais. Coisinhas que eu uso mesmo no dia a dia. Olha, comprei esse álcool em gel pra colocar lá no estúdio, tá? De erva doce. Vou até usar ali agora. Quero saber o cheirinho dele. Tá fechado. Comprei pra deixar lá no estúdio, porque o meu do estúdio tá acabando. Eu uso aquele... Ai, como é que chama o nome, gente? Já esqueci. Vou deixar o nome aqui embaixo. Eu uso esse no estúdio, mas tá acabando. Aí eu comprei esse de erva doce da Natura pra colocar lá pras minhas clientes maravilhosas. Olha. Olha o meu churinho dele. Ai, cheiroso. Cheiro de erva doce. Eu gosto desse cheirinho. Hum. A mão não fica apeguenta, ó. Mas também não fica ressecada, sabe? Fica bem gostosa a mão. Ai. Gostei, Cintia. Hum, cheiroso. Esse aqui não é meu. Isso vai ficar lá pras minhas lindas clientes. Eu comprei... Como eu viciei naquele super serum, mas ele estava muito caro esse mês, eu comprei um outro. Eu comprei esse cero intensivo pré-firmeza. Ele recupera a firmeza da pele, restaura o contorno facial e intensifica a produção de colágeno. Comprei esse cero aqui da Natura Cronos pra estar usando à noite, principalmente, né? Ai, gente, essas coisas da Natura vicia, cara. São caros, são caros, mas eles são muito bons. Por isso que vicia, porque você vê resultado com eles. Ai, o super serum tava caríssimo. Eu peguei esse aqui que tava na promoção. Vou testar com vocês aqui nas rotinas faciais da vida. E por último, eu comprei também um shampoo, né? Comprei um shampoo patauá, que o meu acabou. Inclusive, tá até aqui, ó. Vou colocar só um restinho, que eu vou colocar água dentro e vou usar. Ai, já comprei outro, né? Pra deixar aí de reserva, porque é uma linha muito top, muito boa. Meu cabelo gostou demais dessa linha. Ficou muito macio, muito gostoso, muito cheiroso, muito brilhoso. Então, eu amei. Eu tenho shampoo, tenho condicionador e agora tenho a máscara. E bora usar, né? Porque eu amo. As meninas também aqui em casa amaram. Então, essas foram as minhas comprinhas, tá? Coisas que eu comprei da Cintia. Agora, vamos para os recebidos, essas coisinhas que ela me mandou. Essa sacola foi a primeira sacola que ela me mandou, que daí a gente guardou pra abrir aqui junto. Olha só que delicadeza, gente. Olha que delicadeza essa sacola. Que eu guardo todas, não rasgo, não jogo fora. Eu guardo e reutilizo. São sacolas da linha Crer pra V, tá? Com essa embalagem de presente, você realiza uma grande transformação em três passos. Nossas consultoras te apresentam o produto Crer pra V, você se apaixona e compra e todo lucro é investido na educação do Brasil. Então, tudo que você comprar da Crer pra V, você vai estar ajudando, vai estar investindo aí na educação do nosso Brasilzão, que é carente nessa área, né? Bem, vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos pegar aqui sem olhar. Que isso? É um negócio grande. É um Crer? É da Crer pra V. Crer pra V. Ai, gente, o que é isso, Cintia, dessa vez? Ai, senhor! Eu amo quando a Cintia manda Crer pra V pra gente. Ai, que delícia. Eu adoro. Eu não faço ideia do que é e eu nem tô lendo, porque eu quero abrir com vocês. Pera aí. É uma caixa bem fechada, por sinal. Olha. Não tô lendo, porque eu quero saber o que é. Será que é mais uma xícara? Ué, gente, o que é isso? Ai, que lindo! É tipo... Aliás, ele é assim, multi-benefícios, né? Ele é um... Você pode usar como guarda-pincéis. Você pode colocar plantinha. Achei tão bonito, gente. Isso aqui eu vou colocar no estúdio. Embora eu tô morrendo de medo, porque ele é vidro. Ele é vidro. Eu sou muito desastrada. Mas eu vou deixar ele num cantinho bem bonitinho no estúdio, viu, Cintia? Vou colocar lá ele, porque ele é muito lindo. Meu Deus do céu. Gratidão, afeto, abraços, otimismo, cuidado, amor, sonhos. Tá tudo escrito aqui, ó. As coisas boas para o nosso 2022 e pra vida, né? Adorei, olha só. Aí vem aqui, contém. Aí vem os dizeres aqui, né? Que eu acabei de ler. Amor, afeto, gratidão. Muito lindo. Vou colocar de volta na caixa, porque vocês me conhecem, né? E eu vou levar lá pro estúdio, que eu vou arrumar lá. Bem bonitinho. Adorei, Cintia. Aí ela mandou aqui também algumas coisinhas, que eu não sei o que é. Vamos abrir. Vamos ver o que tem aqui dentro. Um acho que é um esmalte. Ai, lindo, por sinal. Ah, é aquela linha meio holográfica, não é? Ela mandou esmalte prisma, acabamento prisma, hipoalergênico, máximo brilho. Olha que lindo. Deixa eu abrir aqui. Ai, que lindo, Cintia. Nossa, olha, gente. Ele é holográfico assim, ó. Aí acho que eu vou levar pra Nani passar em mim pra usar no Natal. Nossa, que esmalte lindo, olha. Amei, 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 amei. Acho que eu vou colocar ele no Natal. Olha o que vocês acham. Vou colocar. E ela também mandou o BB Cream da Natura. Muito legal. Tô louca pra testar ele mesmo. Vamos gravar vídeo da semana do BB Cream da Natura Fácil, olha só. Então, se inscreve no canal, tá? Que vai ter vídeo desse BB Cream. Que eu tô muito ansiosa. Tomara que dê certo o nosso tom, né, amiga? O que mais que tem aqui dentro? Deixa eu ver. Tem mais um negocinho aqui, ó. Que isso? Ah, ela mandou com óleo essencial, o frescor, com óleo essencial de Spink. Eu tenho um perfume que eu amo. E ela mandou esse daqui. Gente, que delícia. Eu sou apaixonada nesse perfume. Vamos ver como é que é. Ai, que delícia, meu Deus. Olha que coisa gostosa. É o refill, né? Aí você coloca num potinho pra você poder usar. Meu Deus do céu, Cinti. Vou colocar num potinho e vou no borrifador, né? E vou levar pra viagens. Ai, falei hoje mesmo num vídeo que eu gravei de espadei, mini espadei. Que eu ia levar aquele grandão pra viagem. Pronto, vou levar esse que é pequenininho. Coloco no frasco, tá tudo certo. Amei, amei de paixão, gente. Isso aqui é maravilhoso. Esse Sprink é muito gostoso, gente. É um dos melhores perfume da Natura que eu já usei na vida. Agora vamos parar pra cola que eu peguei essa semana. Que é essa daqui. Vamos ver o que tem aqui dentro. Pera, peguei uma caixa grande. De saboretes. Feliz dia. Olha só. É um kit de sabonete que eu sou apaixonada também, né, gente? Eu amo sabonetes. Vocês sabem disso, tá? Isso é o que eu tenho que falar. Não é que vocês sabem. Ela mandou um kitzinho muito gostoso. Eu tô até com dó de abrir. A gente acha que eu não vou abrir, não. Vou fazer foto primeiro. Vem dois, quatro, cinco sabonetes. Olha só que fofo. Na Natura todo dia, olha. Ai, eu vou fazer foto e depois eu abro com vocês. Mas são sabonetes, ó. A gente já conhece. Muito cheiroso, muito gostoso. Mandou esse kit. Mandou outro creme pra ver. Contei uma garrafa. Vou viajar, Cíntia. Vou viajar. Ai, eu já tenho uma garrafa dessa. Tenho. Agora tenho duas. Vou viajar e vou levar. Vou usar muito. Essa garrafa. Eu acho que essa garrafa que vai querer ficar com ela é o Jonathan. Tô até vendo, gente. Olha, eu fiquei murcha porque eu sei que ele vai querer pra ele essa garrafa. Mas eu amei. Muito linda. Cíntia, eu tenho outra que eu continuo usando. Ela tá viva ainda. E agora eu tenho essa. Vou olhar pra minha viagem. Ela mandou por último. Mandou aqui um... O que é isso? Ai, de patauá. Olha o finalizador. Ai, que delícia. Tipo o reparador de ponta, será? Faz a escovinha, depois passa o óleo. Gente, não acredito que ela me mandou. Que gostoso, olha. Óleo finalizador, reforça e fibra capilar anti-enfraquecimento do Patauá, da linha Patauá. Caraca, eu tenho a linha completa agora. Eu tenho a linha completa. Cadê o meu shampoo? Temos a linha completa. Shampoo, condicionador, máscara. E agora o óleo finalizador. Ai, que delícia! Estou forte que eu vou fazer uma rotina capilar só a comatura. O que vocês acham? É uma olhinha inteira com vocês aqui. A gente vai conversando. Amei. Isso já vai ser maravilhoso isso aqui. E por último aqui, ela mandou aqui umas amostrinhas do novo... Isso aqui é novo? Essencial Mirra. O masculino e o feminino. Vamos sentir o cheirinho deles, a fragrância. Primeiro do feminino, que é o nosso, né? Claro. Vou colocar aqui, ó. Esse é o Essencial Mirra. Ai, que gostoso. Nossa, que riqueza, gente. Hum, é bem forte. Bem forte, bem marcante. Sabe aquele doce bem marcante, amadeirado? Hum, mas é gostoso. Gostoso. O nosso feminino é gostoso. Vamos ver o masculino. Se é tão bom quanto eu acredito que sim, né? Porque todos os produtos da Natura, todos os perfumes deles são bons. Ó, vou colocar nesse ladinho. Masculino. Ai, que delícia! Hum, meu pai ia amar. Cheiro do meu pai. Nossa, gente, que bom. Que gostoso. Uma delícia, gente. Os dois. Tanto feminino quanto masculino. Essencial Mirra. Muito gostosinho. Ai, que gostoso. Olha, agora ficou melhor ainda o nosso. O nosso feminino. Nossa, ficou melhor ainda. Muito gostoso. Como sempre, eu amei tudo, né, amiga? Amei tudo. Muito obrigada. Tá, muito obrigada, gente. A gente vai sentir lá que tem uma lojinha online muito da boa, gente. Muito boa, com muita promoção. Abre os produtos, assim, ó. Que você só vai encontrar no precinho lá no site dela. Gente, é verdade o que eu tô te dizendo, amiga. Não tô querendo se enganar, não. Produz que vale a pena comprar lá do que pelo catálogo. Vão por mim. O link tá aqui embaixo. É pra vocês direto na lojinha dela, tá bom? Você pode receber em casa ou você pode se encontrar com ela aqui em São Paulo. Nas linhas de trens e metrôs de São Paulo, ela leva até vocês. E você já conhece essa cara linda da Cintia, né? Vale demais a pena, tá bom, minha amiga? Tá tudo aqui embaixo na descrição, os contatos, links da Cintia pra vocês poderem fazer a comprinha de vocês. Certo? No Instagram também, eu vou postar fotos nesses maravilhosos por lá. E é isso. Beijão no coração. A gente se encontra no próximo vídeo. Te espero aqui, tá bom, minha coisa cheirosa. Beijão e até lá.